presencial. Os deputados João Leite e deputado Gustavo Santana, que nesse momento substitui o deputado Alegria. Presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, solicita, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão. Presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, das quais avocou a relatoria. Projeto de lei 1460-2015, 1641-2015, 50-54-2018 e 11-97-2019. Passa-se a primeira fase da ordem e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, deputado que subscreve e requer de vossa excelência de termos regimentais, seja retirado de pauta o projeto de lei 3143, por não obedecer pressupostos regimentais. Deputado João Leite, em autoria, para tirar um projeto de lei que não atende pressupostos regimentais, passa a presidência dos trabalhos para a votação do requerimento. Já lido. Em votação, requerimento, como voto, deputado Gustavo Santana. Os deputados que desejarem rejeitar, manifestem o microfone. Como não há manifestação, está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Professor, vamos no original, viu? Com esse projeto. Com esse projeto. Não. Estão reabertos os nossos trabalhos. Só lê o requerimento e assina. Requerimento de retirada de pauta dos PLs, números 1.905 de 2015, 1.464 de 2015, 1.641 de 2015. Obrigado, deputado João Leite. Em votação, requerimento, como voto, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Tem certeza? Bom, como se trata de todos os deputados presencial, os deputados que concordam com a aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.460 de 2015, 2º turno. Dispõe sobre procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil na forma que menciona. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Passo a emitir o meu parecer. De autoria, deputado Noraldino Júnior, projeto de lei 1.460 de 2015. Dispõe sobre procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil na forma que menciona. Aprovado em primeiro turno. Na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, deciso 15, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei 1.460 de 2015, na forma aprovada no primeiro turno, pretende estabelecer a obrigatoriedade de consulta pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, a banco de dados de identificação civil e criminal do Estado, antes de ser expedida ou renovada a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para apurar a existência de mandado de prisão em aberto, em desfavor da pessoa pesquisada. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1.460 de 2015, segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta prévia ao Banco Estadual de Dados de Identificação Civil e Criminal, no caso que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. É obrigatória a consulta ao Banco Estadual de Dados de Identificação Civil e Criminal antes da emissão ou da renovação da Carteira Nacional de Habilitação pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG. Artigo 2º. Em caso de existência de mandado de prisão sem cumprimento, expedido em desfavor do requerendo da Carteira Nacional de Habilitação, o servidor consulente deverá acionar imediatamente a Polícia Militar de Minas Gerais ou a Polícia Civil de Minas Gerais, que deverão providenciar o seu cumprimento imediato. Artigo 2º. Na lavratura do REDES de Eventos de Defesa Social, a PMMG e a PCMG farão constar no histórico da ocorrência e eventuais circunstâncias relevantes anteriores, especialmente eventos parecidos ou com modos operantes semelhantes. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados coaprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Sobre a mesa, o Projeto de Lei nº 5.054, de 2018, em segundo turno, proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes na forma que menciona. Autor, deputado Jean Freire. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Passo a emitir o meu parecer. De autoria, deputado Jean Freire. O Projeto de Lei nº 5.0, proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes da forma que menciona. Aprovado em primeiro turno, na forma substitutiva número 1. A proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância ao parado primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, apresentamos anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Apenas para esclarecer aos colegas deputados, o projeto foi corrigido com um substitutivo intempoável, ainda em primeiro turno, no parecer de primeiro turno, por este parlamentar. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei, 5.054, 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Em cessa discussão. Em votação, aparecer. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneça com 50. Aprovado. Presidência, projeto de lei 3.276, 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime de ato infracional em próprios públicos e da outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado João Leite, a presidência indaga, o iluso relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor deputado. Vossa Excelência, tem a palavra. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.276, 2016, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime de ato infracional em próprios públicos e da outras providências. A proposição e análise prevê a aplicação da penalidade de multa àqueles que se furtarem do dever de comunicar às autoridades competentes à ocorrência de crimes e atos infracionais cometidos no âmbito de próprios públicos. Podem ser considerados próprios públicos, logradouros, vias, bem como prédios em que funcionam serviços públicos. Assim, a proposta busca obrigar cidadãos que tenham ciência de irregularidades ocorridas no âmbito desses locais a denunciarem atos ilícitos. A proposição em apreço torna obrigatória essa colaboração, possibilitando benefícios para a política estadual de segurança pública. Assim, entendemos que a matéria deve prosperar nesta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.276, de 2016, no primeiro turno, na forma apresentada. é este o meu parecer, seu presidente. A presidência deveria ter passado a presidência à vossa excelência antes de passar a palavra como relator, uma vez trata de matéria de autoria desse presidente. A presidência passa a presidência os trabalhos à vossa excelência para que a vossa excelência possa abrir a discussão e votação. assumo o comando, em discussão, o parecer. Encerra a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que estão de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Projeto de Lei nº 3.586, 2016, em turno único, expõe sobre a instalação de placas informativas em parques de versão do Estado. Autora, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputado João Leite. Indago a vossa excelência que está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, eu solicito diligência para buscar mais informações tanto ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais quanto à Vigilância Sanitária. É o requerimento? Em votação, o requerimento de autoria do deputado João Leite para baixar em diligência o PR 3.276. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Projeto de lei, a presidência, passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimento, considerando o projeto de minha autoria. Assumindo o comando dos trabalhos, Projeto de lei 993-2019, em primeiro turno, autor, deputado Sargento Rodrigues, O projeto de lei empígrafo estabelece diretriz para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, Educação, Ciência e Tecnologia. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A proposição em comento visa estabelecer diretriz para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado. Logo, o projeto relaciona em seu artigo 1º como diretriz a serem seguidas, o incentivo à pesquisa sobre os princípios de proteção e defesa civil, a criação de campanhas educativas acerca das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 993 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça em discussão o parecer. Inserce a discussão em votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Retorno no comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Projeto de Lei 1197 de 2019, primeiro turno, fica instituído o Programa de Prevenção e Violência Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. Obrigado. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e suicídio tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Samentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade da matéria da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao método do projeto de lei nos termos do artigo 8.8 combinado com o artigo 102 e inciso 15 do regimento interno. No decorrer da tramitação por apresentar objeto semelhante foi anexado à proposição sobre análise do projeto de lei 1.208 de acordo com o previsto no parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno. Por fim, entendemos ser ainda necessário o aperfeiçoamento da proposta o que fazemos por meio de substitutivo. Nele, buscamos respeitar o escopo do projeto original e preservando os ajustes apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça. Sugerimos, além de adequações para a melhor técnica legislativa, a supressão do inciso terceiro do parágrafo 4 do artigo terceiro do projeto original, replicado no substitutivo número 1 e o aprimoramento de seu conteúdo de modo a explicitar como destinatários da futura lei todos os servidores do Estado civis e militares. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1197-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, institui direteiros para o programa de prevenção de violência de violência autoprovocadas e autoinfligidas em atendimento aos servidores civis e militares do Estado. A Assembleia Legislativa decreta artigo 1º a prevenção das violências autoprovocadas e autoinfligidas tem como finalidade atender e capacitar servidores civis e militares do Estado, particularmente policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais e agentes sócio-educativos para auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio, observando as seguintes diretrizes, perspectiva multiprofissional da abordagem, atendimento e escuta disciplinar, discriminação no tratamento do caso de urgências. Institucionalização dos programas, descrição do tratamento dos casos de urgência, integração das ações, monitoramento da saúde mental dos servidores por meio de serviços de saúde estaduais, palavra única, as avaliações psicológicas não terão caráter compulsório. Artigo 2º consideram-se violências autoprovocadas, inciso 1º suicídio, violência fatal autoinfligida, deliberadamente empreendida e executada com pleno conhecimento, 2º tentativa de suicídio, 3º autolesões ou com ou sem a intenção de se matar, 4º ideação suicida, o pensamento recorrente de se matar, artigo 3º a prevenção das violências autoprovocadas destinadas a alterar a conduta, as atitudes e a percepção dos servidores quanto ao comportamento suicida e será desdobrada em programas de prevenção primária, secundária e terciária. Parágrafo 1º a prevenção institucional das violências autoprovocadas deverá compor as seguintes dimensões integradas, 1º melhoria da infraestrutura dos locais de trabalho, principalmente das unidades específicas dos órgãos de segurança pública, 2º incentivo à gestão administrativa humanizada, 3º formação e treinamento baseado nos preceitos da prevenção, 4º atenção ao servidor que tenha se envolvido em ocorrência de risco e experiências traumáticas, 5º incentivo à promoção da imagem social das instituições públicas, particularmente da área de segurança, 6º coleta, validação, notificação e sistematização de dados de morte por suicídio, homicídios, seguidos de suicídio e tentativa de suicídio, 7º assistência à saúde mental, parágrafo 2º a prevenção primária será constituída por ações de promoção à saúde física e psíquica por meio das seguintes medidas de proteção, 1º estimula o convívio social proporcionando aproximação da família ou da rede sócio-educativa de eleição dos servidores de seu local de trabalho, 2º promoção da qualidade de vida do servidor, 3º elaboração ou divulgação de programas de conscientização e informação sensibilização sobre o tema do suicídio, 4º realização de ciclos de palestras e campanhas que sensibilizem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho, 5º abordagem da temática da saúde mental em todos os níveis de formação e qualidade profissional, 6º promoção de encontros temáticos relacionados à qualidade de vida no trabalho e à saúde mental, 7º criação de espaços destinados a ouvir o servidor onde ele se sinta seguro para conversar sobre seus problemas, parágrafo 3º a prevenção secundária visa atingir os grupos que já se encontram em situação de risco de práticas de violência autoinfligidas por meio das seguintes medidas de proteção, preciso primeiro, criação de programa de atenção para o uso e abuso de álcool e outras substâncias estorpecentes, 2º acompanhamento psicológico regular para os servidores que estejam presos ou que estejam respondendo a processo, 3º organização de uma rede de cuidado como fluxo assistencial que permita o diagnóstico precoce de servidores de situação de risco para sinalizar a mudança de comportamento ou a preocupação com o colega de trabalho, 4º educação financeira com vistas a prevenir o sofrimento psíquico provocado pelo super endividamento, parágrafo 4º a prevenção terciária tem por objetivo atender aos servidores que tenham comunicado a ideação suicídio ou tentado suicídio por meio das seguintes medidas de proteção 1º promoção pela chefia imediata de aproximação com a família ou pessoas de círculo sócio-afetivo de eleição do servidor envolvendo no acompanhamento do caso e no processo de tratamento 2º promoção pela chefia imediata de coibição de pratos que resultem em alguma forma de isolamento desqualificação ou discriminação contra os servidores artigo 4º o programa que se refere a esta lei destina-se aos servidores que tenham apresentado sinais de prática de violência autoinfligida e de toda a comunidade de servidores que possam com eles conviver e que apresentem algum nível de adoecimento psíquico e emocional esta lei entrevigou na data de sua publicação sala das comissões 1º de setembro de 2021 este é o nosso parecer em discussão parecer para discutir o deputado João Leite eu queria era reconhecer o esforço de vossa excelência nesse tema tão caro tão importante especialmente nesse momento que nós estamos vivendo e que as forças de segurança e mesmo os servidores públicos como um todo estão sujeitos a todo momento a essa depressão trazida pela pandemia por tudo que o servidor está vivendo queria também elogiar consultoria da comissão sua equipe e que fez realmente um tratado importante para resguardar a saúde dos nossos servidores da segurança e civis também parabéns deputado sargento Rodrigues e a consultoria também da comissão agradeço deputado João Leite eu também entendo deputado João Leite que chegou um momento nós fizemos uma audiência pública ampla deputado João Leite no ano passado podemos fazer uma discussão com a área da saúde da polícia civil da polícia militar do bombeiro da CEJUSP fizemos uma audiência pública propositiva para tratar de um tema tão delicado tão eu diria tão necessário e o deputado João Leite foi muito feliz porque ele relembra que é a questão da pandemia houve isolamento social houve um afastamento cada um de sua respectiva tribo social houve um distanciamento das pessoas e isso acabou por trazer uma série de transtornos psíquicos nas pessoas o isolamento ele trouxe prevenção mas ao mesmo tempo trouxe esse desdobramento por outro lado quando nós nos falam quando nós trazemos aqui deputado Gustavo Santana nas forças de segurança nós devemos lembrar que é o único servidor que porta uma arma 24 horas por dia portanto é a probabilidade do uso dessa arma ela é muito maior nas forças de segurança pública do estado por isso a matéria precisa ser encarada com a clareza serenidade mas também com a franqueza que os fatos requer então por isso que nós entendemos que era hora de avançar nesse aspecto indago se há mais algum deputado inscrito para discutir encerro essa discussão em votação ou parecer os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovado ou parecer o projeto de lei 1197 2019 em primeiro turno projeto de lei 2063 2020 em primeiro turno dispõe sobre o uso obrigatório de colete salva-vidas em lagos lagoas rios riachos represas e cachoeiras pelos frequentadores desses locais autor da matéria deputado carlos henrique relator deputado joão leite indago sua excelência deputado joão leite se está em condições de emitir o seu parecer sim senhor senhor presidente senhor presidente a palavra a proposição interna objetiva tornar obrigatório o uso de colete salva-vidas pelos frequentadores de lagos lagoas rios riachos represas e cachoeiras sob jurisdição estadual de modo a melhorar sua segurança nesses locais ainda que os estejam frequentando a lazer para tal seus artigos terceiro e segundo estabelecem respectivamente que o uso do colete salva-vidas será exigido não apenas no caso dessas pessoas mas também para tripulante passageiro de embarcação de transporte de passageiros sem cabine habitável ou de moto aquática empregada para navegação nesses locais a proposição estipula ainda as penalidades caso tais determinações sejam descumpridas responsabilização civil criminal e aplicação de multa nos termos da legislação vigente a data do fato artigo 4º a multa ser aplicada no caso de descumprimento por dolo ou culpa sujeitos infratores pessoas físicas ou jurídicas ao pagamento de 100 o fengues e em caso de residência ao décuplo desse valor artigo 5º por fim determina que a lei pretendida entre em vigor 120 dias após a data de sua obrigação artigo 6º a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou no tocante ao mérito da proposição sobre a ótica da segurança pública cumpre dizer que o tema concerne a preservação da economilidade das pessoas e em particular a defesa civil quanto as suas atribuições específicas relacionadas à segurança das pessoas contra qualquer tipo de catástrofe bem como o atendimento a chamados de ocorrências de urgência e emergência em diversas situações aí incluído o envolvimento de pessoas em situação de risco em ambiente aquático dentre outros tendo em vista os apontamentos e alterações feitos pela comissão que nos antecedeu percebe-se que a matéria foi então devidamente adequada tanto na perspectiva da constitucionalidade quanto na do princípio da razoabilidade tendo sido mantido por outra via o sentido original da proposição de se buscar preservar a segurança de frequentadores de lagos lagoas rios riachos represas e cachoeiras afinal Minas Gerais é conhecida pela sua riqueza em recursos hídricos muitos dos quais são costumeiramente utilizados para atividade de lazer e a prática de esportes e se de um lado é relevante e pertinente atuar no sentido de se tentar resguardar a incolomunidade das pessoas que frequentam esses lugares independentemente do motivo chamando sua atenção chamando sua atenção para o risco de afogamento e a recomendação do uso do colete salva-vidas de outro há que se atentar para a extensão territorial do estado e os limitados recursos humanos da administração pública estadual no tocante a capacidade de se exercer a fiscalização sobre todas as circunstâncias abarcadas pela proposição original essas considerações evidenciam que o projeto de lei 2063-2020 revela-se razoável conveniente e oportuno onde consideramos propícia a sua aprovação em especial mediante alguns ajustes feitos a partir do substitutivo número 1 da comissão de construção e justiça constantes no substitutivo número 2 que apresentamos ao final deste parecer em fase do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 2063-2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentada substitutivo número 2 dispõe sob a obrigatoriedade do uso de colete salva-vidas em lagos lagoas rios riachos represas e cachoeiras por seus frequentadores a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decretou artigo 1 é obrigatório o uso de colete salva-vidas em lagos lagoas rios riachos represas e cachoeiras pelos frequentadores seja para o lazer ou para a prática de esporte na forma de regulamento parágrafo 1 nos locais que refere o CAPT é indispensável a fixação de placa em local visível ao público alertar sobre o risco de afogamento e a obrigatoriedade do uso de colete salva-vidas parágrafo 2 o regulamento a que se refere o CAPT também conterá disposições sobre o tamanho os desejos a localização recomendável e a quantidade em razão da extensão do lago lagoa rio riacho represa e cachoeira para a placa que se refere o parágrafo 1 parágrafo 3 a placa que se refere o parágrafo 1 deverá informar sobre o uso adequado do colete salva-vidas e o número 193 para acionar o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais no caso de emergência artigo 2 esta lei entre em vigor 120 dias após a data de publicação é este o meu parecer senhor presidente em discussão o parecer na hora dos inscritos em certa discussão em votação o parecer os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer projetos de lei 2169 de 2020 em turno único declara utilidade pública o conselho comunitário de execução penal da comarca de Montes Claros conceda o município de Montes Claros autor deputado Gil Pereira situação parecer pela aprovação relator deputado João Leite em votação o parecer os senhores deputados que o aprovam os senhores deputados que o aprovam responderão sim ou não como voto deputado João Leite voto sim senhor presidente como voto deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como voto deputado Castro Soares sim portanto está aprovado o parecer ao projeto de lei de utilidade pública 2.169 de 2020 de autoria deputado Gil Pereira projeto de lei 2.905 de 2021 em turno único declara utilidade público conselho comunitário de segurança pública de Papagás conceda o município de Papagás autor deputado Inácio Frão o parecer pela aprovação do deputado Alegrilo em votação o parecer como voto deputado João Leite voto sim senhor presidente como voto deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como voto deputado Castro Soares sim esse presidente também vota sim portanto está aprovado o parecer passa presidente dos trabalhos ao deputado João Leite considerando a relação de requerimentos segunda fase de minha autoria saudando aqui a presença do líder Cássio Soares líder do deputado sargento Rodrigues passo eu tenho aqui eu tenho muito bem em votação os requerimentos os requerimentos número 8.960 8.961 8.979 8.980 8.981 todos os deputados sargento Rodrigues em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite requerimento 9.003 2021 turno único requer que seja formulado voto e concatulações com o delegado de polícia de Hans Rocha Bahia os investigadores Rogério Borges Vasconcelos Marda Antônio Pereira de Souza Silvânia Ribeiro Marinho e o escrivão de polícia Márcio Costa do Nascimento pela prisão preventiva em Montalvânia no norte do estado de um homem de 44 anos pelo estupro de uma menina de apenas 9 anos de idade autor da matéria deputado Alegrilo em votação requerimentos os deputados com a própria permanência como se encontram aprovado passa a terceira fase do ordem do dia que compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário sobre a mesa requerimentos do deputado Dorgão Andrada vice-líder do bloco Minas São Muinhos deputado que subscreve a queda de vossa excelência seja formulado voto e concatulações com os policiais do município de Perdigão pelo brilhante trabalho realizado no município quando foram apurados 100% dos crimes contra a vida primeiro requerimento segundo requerimento deputado João Leite deputado que subscreve a queda de vossa excelência e termos regimentais seja encaminhada a secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para que reforce o efetivo policial do município de Além Paraíba e realize com a brevidade possível a força tarefa de combate aos crimes que venham ocorrendo no município especialmente homicídio também requerimento deputado João Leite os termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco o projeto do município de João Pinheiro que versa sua implantação do sistema eletrônico de segurança que compreende o monitoramento remoto em votação em votação os requerimentos os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos presidência presidência suspende os trabalhos por dois minutos estão suspensos o trabalho nos honrado com a sua presença e ajudado aqui com a questão do coro da comissão sempre muito participativo muito mais efetivo do que se imagina mesmo na condição de suplente queria agradecer o deputado João Leite também pela relatoria das matérias e agilidade e a presteza agradecer a presença do líder do nosso bloco o deputado Cásso Soares e aproveitar deputado Cásso Soares os professores você me agradeceu nós consultores os professores sempre deputado João Leite faço questão de agradecer não só da tribuna mas aqui permanentemente o nosso o nosso colegiado de consultores e consultoras bem como assessoria da comissão e aqueles também deputado João Leite que estão atrás das câmeras Tim Maia que ali se encontra de vez em quando dá uma cochilada lá deputado João Leite mas aqui a gente a gente acorda o Tim Maia eu queria deputado Cássio aproveitar o momento para poder fazer aqui um chamamento e um alerta ao governador Romeu Zema o governador Romeu Zema deputado Cássio depois de nomear o secretário de planejamento e gestão e o secretário de governo para negociar com as forças de segurança pública nós iniciamos de forma diplomática e utilizando a interlocução política tanto de deputados com a participação de deputados federais e estaduais sindicatos e associações da polícia civil da polícia militar da polícia penal sócio educativo dos bombeiros militares e também dos servidores administrativos da segurança pública passamos dez meses deputado Cássio Soares de 22 de fevereiro de 2019 a 22 de dezembro a melhor 22 de novembro de 2019 dez meses negociando de forma diplomática e responsável com o governo para que o governo pudesse conceder a reposição da perda inflacionária feito isso encerramos a negociação no dia 22 de novembro de 2019 realizamos firmamos o acordo e uma ata essa ata está assinada por 31 pessoas sendo que o secretário de planejamento e gestão e de governo também assinado o cálculo de três parcelas o cálculo de 13% em julho de 2020 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro de 2022 o cálculo deputado Cássio é bom que todos aqui saibam foi feito pelo próprio secretário de planejamento e gestão à época Otto Levy foi ele que fez o cálculo da inflação até o presente momento e a inflação projetada portanto perfazendo em três parcelas o governo alegando a chegada da pandemia no dia 11 de março encaminhou a esta casa o veto vetando duas parcelas sobre a alegação que haveria uma forte retração na economia do mundo e com consequências gravíssimas também para o nosso país o Brasil e desta forma também alegou na fundamentação para fundamentar o seu veto que o petróleo também despencava os barris de petróleo que o estado teria uma retração enorme na arrecadação passados um ano e meio deputado Cássio nós constatamos que o cataclisma da economia não aconteceu e o governo nunca arrecadou tanto como tem arrecadado até o presente momento quando se compara e os dados são do próprio Sindifisco dados atualizadíssimos quando se compara o mesmo período de janeiro a agosto de 2020 com janeiro a agosto de 2021 o governo do estado já arrecadou praticamente 14 bilhões de reais a mais vou repetir a cifra 14 bilhões de reais a mais o mesmo governo do estado economizou com a reforma da previdência 3 bilhões de reais o mesmo governo do estado arrecadou com a venda da folha no dia 16 de julho o pregão realizado na cidade administrativa 2,4 bilhões de reais e ainda tem uma perspectiva de arrecadar um outro montante através do refis aprovado pelo conjunto de deputados e deputadas dessa casa portanto a desculpa que não tinha dinheiro essa desculpa não tem mais ela não se sustenta e o governo de forma árdio mandou o seu secretário geral do estado o senhor Matheus Simões dar uma entrevista na Itatiaia para ficar choraminguando dizendo que o governo do estado não tem dinheiro mentira o senhor Matheus Simões se prestou um desserviço à população de mentir descaradamente na rádio Itatiaia o senhor mentiu o senhor Matheus Simões o governo do estado nunca arrecadou tanto como vem arrecadando até o presente momento e esse tipo de mentira deputado Cássio deputado Gustavo Santana deputado João Leite tem outra reação a reação ao contrário ao invés do governo achar que o servidor vai ficar quietinho sossegado a mentira faz com que o servidor reaja a essa falácia a essa tentativa de plantar uma notícia falsa e aquilo que estava previsto com cerca de 30 ônibus vindo do interior marcado para o dia 9 de setembro às 14 horas que nós realizaremos uma audiência pública 9 de setembro com a comissão de segurança pública com requerimento aprovado e assinado pelos membros titulares dessa comissão pela totalidade dos membros essa duplicou nós já temos praticamente 70 ônibus confirmados vindo de 70 cidades diferentes do estado que vai lotar a cidade administrativa e o que o servidor da segurança pública vai fazer vai cobrar o compromisso assinado em ata do governador vai cobrar que ele cumpra a sua palavra que ele honra a sua palavra e conceda as duas parcelas nós temos uma ata assinada e o servidor não vai recuar governador Romeu Zema cumpra a sua palavra os servidores da segurança pública não vão recuar e vão cobrar as duas parcelas restantes do compromisso assinado em ata Presidente Sargento Rodrigues me permite apenas Vossa Excelência tem a palavra apenas a título de esclarecimento para toda a população essa arrecadação a mais que o governo do estado vem vislumbrando nesse ano de 2021 não é nenhuma ação mirabolante que o governo fez para poder ter mais eficiência é simplesmente os contribuintes mineiros que estão pagando mais no combustível e na energia elétrica que são os dois principais produtos e serviços que compõem a arrecadação tributária do nosso estado de Minas Gerais quem está pagando essa conta é o próprio contribuinte mineiro nós tivemos nesse ano de 2021 altas consideráveis dos combustíveis e estamos percebendo infelizmente altas muito elevadas também na tarifa de energia elétrica que todos os mineiros e mineiras estão pagando e amargando neste momento pois são bens de necessidade primeira você simplesmente não pode prescindir nem de um nem de outro e é por isso que o estado está arrecadando a mais muito obrigado presidente agradecemos a palavra do líder Cássio Soares e entendemos deputado Cássio Soares que esse tipo de comportamento do governo não ajuda em nada ele simplesmente causa uma reação de repulsa em todo o conjunto dos servidores da segurança pública e eu espero que o governo de forma inteligente de forma hábil possa convocar uma reunião antes do dia 9 antes do dia 9 porque no dia 9 nós teremos pelo menos no mínimo 5 mil pessoas participando desse ato lá na cidade administrativa às 14 horas e inclusive deputado Cássio com a assembleia realizando a audiência pública porque é a assembleia que faz o papel de porta-voz do cidadão de interlocução política portanto os deputados da comissão de segurança pública estarão lá já que o governador deputado Cássio eu usei essa essa expressão na última audiência quando a aprovação do requerimento se o governador não está nos ouvindo porque nós estamos a 21 quilômetros de distância dessa administrativa então a comissão regimentalmente pode se deslocar para qualquer parte do estado nós aprovamos o requerimento para que seja feita a audiência pública lá bem perto ali bem próximo do prédio Tiradentes em via pública porque o local a praça pública é lugar do povo desde a Grécia Antiga onde a Ágora a chamada praça a Ágora é no local das grandes manifestações na Grécia é lá que haverá uma audiência pública para que todos os servidores da segurança pública possam cobrar bem debaixo da sala do governador talvez assim ele possa ouvir nós esperamos que o governo convoque uma reunião antes do dia 9 porque nós teremos uma pressão política enorme no dia 9 de setembro às 14 horas na cidade administrativa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária com a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e aí e aí e aí